Cinecube. Oferecimento Poo. O Poo dos Gatos. Faremos agora uma pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Nossa programação de hoje. 6h30. Telecurso segundo grau. 7h Bom Dia Brasil. 7h30 Bom Dia Minas. 8h Show da Xuxa. 12h55 NGTV Primeira Edição. 13h Jornal Hoje. 13h25 Vale a Pena Ver de Novo. Brega e Chique. 14h20 Sessão da Tarde. Sangue Rebelde. 16h20 Sessão Aventura. Contrato de Risco. 17h20 Sessão Comédia. Primo Cruzado. 18h. 18h. Pacto de Sengue. 18h50. Que Rei Sou Eu. 19h45 NGTV Segunda Edição. 20h Jornal Nacional. 20h30 Tieta. 1h30 TV Pirata. 22h30 Minissérie. A Irmandade da Rosa. A Irmandade da Rosa. Primeiro capítulo. 23h30 Jornal da Globo. 0h. Campeões de Bilheteria. Os Dois Mundos de Dino. 22h30 Tieta. 2h30 Tony. 12h30 Tieta. Obrigado.